Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês o perfume da tarde, né? Em plena segunda-feira e já estou eu no segundo perfume do dia, né? E o perfume da tarde está sendo esse aqui, o MCM. Se eu não me engano é da Creature Munich. Eu vou deixar o nome certinho aqui no box de informação, tá bom? Então, olha que embalagem linda, 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 linda. Por enquanto, eu estou utilizando essa provinha, que ela está aqui, ó, o perfume da tarde. Só que minha irmã me presenteou, gente, com o frasco, olha, de 30 ml e eu vou abrir agora com vocês. A minha dúvida é, será que esse de 30 ml corresponde, né, a essa embalagem também, gente? Porque vocês sabem que alguns perfumes mudam, né, de embalagem, dependendo da volumetria. Então, é esse daqui, ó. Nossa, é um perfume tão gostoso. Ele tem na Douglas, estava anjando aí, pesquisando, ele tem na Douglas. Esse daqui eu ganhei de presente da minha irmã. Olha, lacradinho e mais uma novidade, né? Já conheço o cheirinho dele. Ele é classificado como Amber Floral, né? E ele é lançamento de 2021. Só, eu acho ele mais frutado do que floral. Então, vamos lá. As notas de topo desse perfume aqui é damasco e framboesa. No coração tem peônia, jasmin, folhas de violeta. E notas de fundo tem musgo, baunilha, abroxon e sândalo, né? Então, vamos lá. A caixinha lembra, é de papelão, né? Mas lembra algum couro, sei lá. Tá vendo? Então, vamos lá. Super ansiosa, gente. Será que a embalagem de 30 ml é igual a essa daqui, ó? Lembra? Essa marca aqui é famosa em fazer bolsas, né? Se eu não me engano. Enfim. Na minha opinião, ele é uma... Ai, ele é, gente. Que coisa mais linda. Na minha opinião, ele é um floral frutado, amadeirado e levemente atalcadinho, sabe? Na minha opinião. Ai, que coisa mais linda. Gente, esse daqui é o de 30 ml. Olha que coisa mais linda. Olha, meu Deus do céu. Que coisa mais charmosa, gente. É uma mochilinha mesmo, ó. Lembra uma mochilinha mesmo, ó. Ai, gente, o de 30 ml, que coisa mais fofa. Eu, com certeza, eu quero o de 50. Né? Eu quero fazer os três. Os 50 e os 100. Será que existe o de 100? Não sei. Então, ele tá aqui. Que coisa mais linda. Uma embalagem, assim, pra princesinha, né, gente? É bem jovial. A fragrância também é bem gostosa, mas é um frutado mais sensual, sabe? É um frutado... Eu sinto ele mais frutado. Ai, que delícia. É um perfume... Ele é fresco. Saída bem fresca. Jovem. Só que ele é um, assim, um... Sei lá, um jovem mais sensual. Mais um frutado. Ele é frutado... Na minha opinião, ele é frutado, mas sexy. Ali vai num vibe, assim, das menininhas aí de... Digamos assim, né? Perfume não tem idade, minha gente. Você usa o que quer. Mas, assim... Dos 17 pra cima, sabe? Pronto. Que coisa mais linda. Coisinha mais fofa. Amei, 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 amei. Tô apaixonada, gente, pela embalagem. Olha. Então, tá aqui... O MCM, né? Classificado como Ambo Floral de 2021, gente. É um perfume, como eu falei, né? Um floral frutado, fresco. De fundo. Tem um leve... Leve, leve, leve. Bem de fundo. Um fundo bem distante. Atalcadinho. Ai, que delícia. Que delícia. Ele também vai ter uma pegada amadeiradinha. Então, tá aqui, ó. Amei, gente, amei. Então, é isso, gente. A minha resenha, que não é resenha, é mais a minha opinião sobre fragrâncias. A mais nova fragrância da minha coleção. E em breve eu vou trazer os perfumes que eu adquiri recentemente, tá bom? Recentemente. Então, é isso. Olha. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E deixa eu me perfumar primeiro. O perfume da tarde. Um beijo bem cheiroso. Bem cheio de saúde pra todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.